Morreu nesta quinta-feira, 2, a jornalista Glória Maria é um dos ícones da televisão brasileira. Inscreva-se no canal e ative o sininho. A jornalista Glória Maria da TV Globo morreu no Rio nesta quinta-feira, 2. Ela lutava contra um câncer no cérebro e estava internada no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio. A informação foi divulgada pela TV Globo. É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria, diz a nota da emissora. A jornalista Glória Maria foi diagnosticada com um câncer no pulmão em 2019. Depois, sofreu metástase no cérebro, tratado em cirurgia, também com êxito inicialmente. No ano passado, Glória Maria começou uma fase nova do tratamento para combater as metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã. Glória Maria foi a primeira repórter negra a se destacar na TV brasileira. A jornalista, que morreu de câncer aos 73 anos, foi pioneira também ao usar lei contra racismo no país. Além de ser a primeira jornalista negra a ter destaque na televisão brasileira, Glória Maria foi pioneira também ao se tornar a primeira pessoa no país a usar a lei Afonso Arinos para denunciar e se proteger contra o racismo. O fato ocorreu nos anos 1970, quando ela foi impedida por um gerente de entrar pela porta da frente de um hotel no Rio de Janeiro para fazer uma entrevista. Ela deixou duas filhas adolescentes, Maria, 15 anos, e Laura, de 14. As meninas foram adotadas em Salvador após uma temporada na Bahia. Durante todo o processo de adoção, Glória precisou se mudar para a Bahia. A jornalista realizava um trabalho voluntário em um orfanato da capital baiana, quando encontrou as meninas vivendo no local, sem saber que eram irmãs biológicas. Em diversas entrevistas, a apresentadora sempre foi enfática ao falar que nunca teve vontade de ser mãe, mas que foi amor à primeira vista e decidiu adotá-las.